Um bom dia a todos, meu nome é Frederic, eu tenho 32 anos, eu fiz o curso Master Trader do Carlos Moura, um profissional muito competente, nós passando seus 30 anos de sucesso e de experiência no mercado do comércio internacional, foi um curso muito importante para eu começar a querer fazer carreira nesse setor, o trader Carlos Moura nos ensinou as bases, a metodologia para ter sucesso e nos passou segurança, além disso para nós que estamos começando. Eu recomendo esse curso para vocês, é um curso muito básico e direto ao ponto, bem objetivo, bem simples, para qualquer pessoa que não é da área, eu recomendo, qualquer pessoa que quer investir numa carreira de comércio internacional, entre em um contato com o Carlos Moura, que ele mesmo vai se encarregar de simplificar a profissão para vocês. Um grande abraço e bom curso para vocês todos.